A CIDADE NO BRASIL Nunca pensas como será? Atravessar uma galáxia e dormir uma eternidade? Pisar outro planeta? Deixar tudo? Sonhas com isso? Se fôssemos os dois, achas que nos cruzávamos? Achas que nos íamos encontrar? Do outro lado? Noобelos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL